A professora daquela classe, para incentivar os alunos, dava sempre, no final do mês, um prêmio. Mas não era o prêmio que tinha o valor. O valor estava justamente no destaque do aluno ou aluna ser chamado, chamada, lá na frente, e a professora dizer, o melhor deste mês é fulano de tal. E havia uma menina na classe que nunca, nunca conseguia ser a melhor. E ela tinha tanta vontade. E ela perguntou para uma das ganhadoras, como é que você conseguiu ser a melhor do mês? E a amiguinha disse, ah, colando. Eu colo tudo. Professora, vê ali que eu acertei, me dá a nota mais alta, por isso que eu já ganhei duas vezes o prêmio. Eu sempre colo. Olha, se você quer ganhar também o prêmio, cole. Mas essa menina, apesar de tão jovem, era temente a Deus. Frequentava uma igreja, era uma cristã autêntica, e ela não achou legal esse negócio de colar para ser o destaque do mês. E justamente naquele mês, teve uma prova, e todos os alunos e alunas estavam na classe respondendo, E aquela amiguinha, que falou, ah, eu sempre colo, pegou a cola que tinha usado, e passou para aquela menina cristã, dizendo, olha o resultado aqui, copia. E jogou na mesinha dela. Quando ela viu o resultado da prova, ela sentiu que aquilo não era honesto, nem direito, ela gostaria de ser o destaque do mês. Mas não dessa maneira. Não enganando a professora. Então, com toda a mansidão, ela amassou aquela cola e jogou fora. Mas quando ela jogou, a professora lá da frente viu o papel sendo jogado. E quando terminou a prova, todos os alunos saíram, a professora recolheu as provas, e foi até aquele lugar da sala de aula, onde estava jogado o papelzinho amassado. E a professora abriu e viu que era a cola, o resultado inteirinho da prova. E a professora pensou, que decepção. Aquela menina é crente. Ela parece assim tão religiosa, tão temente a Deus, e colou. Puxa vida, que decepção. E a professora pegou aquela cola e guardou. E quando ela estava corrigindo as provas de todos os alunos, chegou a prova da menina cristã. E a professora, quando viu o nome da menina, já sentiu uma coisa ruim. Ah, vou dar um zero. Mas quando ela começou a ler a prova, ela viu que a aluna cristã não tinha copiado nada daquela cola. E até muitas outras questões estavam respondidas erradas. E muitos cálculos e rascunhos, equações ali, rabiscados à margem da prova, mostrando que ela realmente havia raciocinado. E que nenhum dos resultados que ela tinha apontado, era igual a cola. E também a professora observou o seguinte, além da aluna não ter colado, ela tinha ido muito mal na prova. E esta professora ficou pensando, puxa, eu julguei mal a menina. Ela teve a chance de colar, mal sabia as questões da prova, poderia ter ido muito bem com a sacola, mas ela não copiou nada. Ela preferiu ir mal na prova do que fazer algo desonesto. E naquela hora, a professora intimamente sentiu grande admiração pela aluna, mas ficou totalmente quieta. E foram-se passando os dias, e o mês terminou, e chegou o dia em que a professora iria dar o prêmio para o melhor aluno do mês. E a professora então disse, olha, aqui estão os resultados das provas. Passou para todos. E a nota da menina cristã, dava para passar de ano, mas não era uma grande coisa. Porém, a professora disse, o destaque deste mês é a Aninha. E a Aninha era menina cristã. Todo mundo sabia que ela não era boa de matemática. E todo mundo ficou surpreso, surpresa, dizendo, mas professora, peraí, a minha nota é muito melhor. Como é que a Aninha vai receber esse prêmio, o destaque do mês? E a professora então desenrolou aquela cola que estava toda amassada. Aquela cola que a Aninha havia jogado fora, recusando-se a fazer uma coisa desonesta para ser o destaque. E a professora disse, olha, o destaque da Aninha não é por causa da boa nota em matemática, mas por causa da boa nota de caráter. Ela tirou dez como pessoa honesta, direita, correta, como cidadã. Aninha, por favor, venha aqui na frente porque este prêmio é teu. E a Aninha, que achava que nunca iria conseguir ganhar aquele primeiro destaque do mês, foi altamente elogiada pela professora por causa do seu caráter e da sua fidelidade. Aninha passou de ano. Mas a maior lição todos os alunos receberam, não da professora. Aliás, a própria professora recebeu a lição. A lição mais importante foi dada pela Aninha. Pessoas que ainda acreditam que é possível ser honesto, direito, fiel, correto. Que é possível viver a vida sem pensar em levar vantagens, enganando os outros, vendendo uma ideia falsa. E até a professora disse o seguinte naquele dia. Aninha, o prêmio é seu. Venha buscá-lo porque você mostrou com toda clareza que não vale a pena perder a autoestima para merecer a estima dos outros. E foi mantendo o respeito por você mesma que você conquistou o meu respeito e o respeito de todos os alunos deste colégio. Venha, Aninha. Venha receber o prêmio que é teu por direito. E a Aninha ficou muito emocionada. Você sabia que Deus não pode ser enganado? Que é impossível você fazer uma cola e tapear Deus? A gente pode enganar o homem, a mulher. O empregado pode enganar o patrão, a patroa. A mulher pode enganar o marido, o marido pode enganar a mulher, os filhos podem enganar os pais e assim por diante. Um amigo pode enganar o outro. Mas, a Deus me lembra. Aquilo que você é, é mesmo. Não tem como. Deus conhece o íntimo do nosso coração. E o que Deus recompensa não é aquilo que nós aparentamos ser, mas é a nossa sinceridade. O prêmio está justamente na sinceridade. Afinal, Davi foi abençoado por Deus porque era um homem perfeito ou porque era um homem sincero. basta ler a palavra de Deus para se ver claramente que Davi não era perfeito mas ganhava em sinceridade. E este foi o seu prêmio a sua recompensa. É por isso que Deus procura uma pessoa como Davi. Uma pessoa que tenha um coração segundo o coração de Deus. Um coração perfeito para Deus não é um coração sem pecado. É um coração sincero que diz Senhor, eu errei, eu pequei, eu não tenho capacidade, eu falhei. É este coração que Deus busca. Um coração segundo Deus. Um coração que não tenta levar vantagens mas que mostra com sinceridade as suas desvantagens. um coração que não procura enganar ninguém mas é sincero principalmente para com Deus. Quando você é sincero com Deus você se respeita, recebe o respeito das pessoas à sua volta e principalmente o respeito do próprio Deus. Por isso não vá na onda de tentar aparentar uma coisa que você não é. Seja sincero, seja sincera, ande com sinceridade nesta terra e com sinceridade diante de Deus e se prepare para ser o destaque não apenas do mês mas de toda eternidade recebendo do próprio Senhor o galardão da justiça em nome de Jesus. de Jesus. A CIDADE NO BRASIL